Réguas, canetas, capinhas de celulares. Você já parou para pensar como o plástico é um material comum no nosso cotidiano? Mas e se ao invés de produzir objetos convencionais, ele fosse transformado em próteses para pessoas que sofreram acidentes? É o que a Universidade Federal do ABC está trabalhando, utilizando impressoras 3D. Confira na reportagem. Uma mão mecânica feita numa impressora 3D. Esse é o projeto que está sendo desenvolvido na Universidade Federal do ABC. O modelo original foi idealizado na África do Sul por um carpinteiro que perdeu os dedos e a proposta foi adotada por uma ONG do país. Com a ajuda de um desenhista americano, foi possível produzir o protótipo usando a impressora 3D. Foi um projeto concebido para ser desenvolvido focando na criança. Para que uma criança que é amputada, ela perdeu a mão, ou ela nasceu com a falta de um membro, ela possa ter a possibilidade de brincar, manipular objetos e desenvolver a parte cognitiva. Mas como o projeto teve muito sucesso, começou a ser usado por adultos também. Ele tem uma certa limitação, você não pode fazer todos os tipos de movimentos, nem segurar pesos excessivos. Mas a nossa ideia aqui no Brasil é usar o projeto sim, para crianças, e também para adultos, principalmente os adultos que acabaram de perder um membro por um problema, um acidente de trabalho, e estão na fila do SUS esperando uma prótese, seja ela estética ou meio elétrica. Após quatro meses de desenvolvimento na universidade, o primeiro protótipo de mão foi impresso. Porém, é preciso fazer modificações para se adequar ao caso de cada paciente. Então, a montagem dela é como se fosse realmente um quebra-cabeça, são fios e elásticos, que são montados um a um, depois que as peças são impressas na impressora 3D. A produção da prótese é específica para um paciente. Ainda não existe um método de você fazer a aquisição da geometria do coto do paciente para fazer a prótese. Essa é uma das partes do projeto que a gente está tentando melhorar. A princípio, faz uma medida da largura da mão do paciente, mas aí depende do nível de amputação, e você faz uma proporção em relação ao modelo. Então, você vai fazer o modelo uma vez maior, um e-mail, dois e dois e meio, tem que fazer uma continha para ver mais ou menos a largura da prótese para se adaptar ao paciente. O primeiro paciente a receber o protótipo perdeu parte das duas mãos em um acidente de trabalho. Ricardo faz terapia ocupacional no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas em São Paulo. Com exercícios e acompanhamento semanal, ele se prepara para receber a prótese. A terapia que eu estou fazendo aqui está sendo muito boa, né? Porque eles estão fazendo exercício aí, para eu não perder os movimentos do punho, né? Porque eu tenho um punho aqui, para eu poder usar essa prótese também aí, né? Porque essa prótese eu vou precisar usar muito o movimento do punho. Lá em casa, depois quando eu for levar, porque eu vou levar ela para casa lá para me ver, né? Fazer os testes, tudinho. E aí eu vou mexer com ela, trabalhar com ela, para ver se vou conseguir mesmo fazer algumas coisas muito bem, né? Com a prótese, a recuperação do paciente fica mais fácil, além de oferecer maior conforto. A ideia, na verdade, é conseguir dar função para os pacientes o mais precocemente possível. Quando o paciente tem uma amputação, até ele ser protetizado, a gente tem um tempo grande, tanto de burocracia, quanto de preparo do coto, para conseguir receber a prótese. A ideia é que essa prótese possa dar uma função bem precoce para os pacientes, porque ela vai ser de uma confecção rápida, de baixo custo, e aí a gente coloca logo no pós-operatório. Então a gente já facilita a função e a gente facilita a adesão desse paciente ao tratamento. O número de amputações em membros superiores são menores que as dos membros inferiores. Mas, em contrapartida, o mercado de próteses para os membros superiores é bastante restrito. Existem cerca de quatro tipos de próteses disponíveis no mercado. Porém, a mão mecânica é a primeira que oferece a garantia do custo-benefício. A vantagem geral, basicamente, é que não existe no mercado nada parecido. E se a gente conseguir melhorar esse produto, tornar ele viável, de modo que ele possa ser produzido e passe por uma certificação, aí sim, a gente tem um produto que pode ser usado com um certo controle de segurança. A gente tem um produto que pode ser usado, mas também tem um produto que pode ser usado. Obrigado.